Então pessoal, estou aqui hoje para dar um depoilento sobre o enxoval que estamos fazendo para fora com o auxílio da Priscila Goldenberg. Ela foi essencial nessa empreitada que fazia enxoval, ainda mais para quem é marinheiro de primeira viagem. A gente teve uma economia muito interessante, ela se pagou com a quantidade de descontos que a empresa da Priscila consegue nas principais lojas de enxoval aqui de Miami. Ela otimizou o tempo, a gente conseguiu ter um tempo disponível inclusive para fazer passeios pela cidade. Ela realmente de uma forma bastante consistente ajudou a gente a escolher os principais produtos de acordo com as nossas características, deixou a gente bastante à vontade para escolher entre uma variedade imensa e realmente sem ela seria impossível em tão pouco tempo e de forma econômica conseguir fazer o enxoval da flora. Priscila, você está de parabéns pela competência, pela disposição, pela energia em tornar esse momento tão prazeroso. Parabéns! Música 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 Música